Foi em 2021, depois de uma campanha de crowdfunding que se apresentou ao mundo, como uma marca de sapatilhas sustentáveis e desde então tem sido um verdadeiro sucesso. Primeiro nas vendas online e agora com a abertura da primeira loja Irundo do país. Desde sempre quisemos ter um espaço próprio onde pudéssemos mostrar quem é que nós éramos, o que é que fazíamos e no fundo contar a história da marca. Queríamos estar em Lisboa, surgiu a oportunidade de estar na Embaixada e para nós era um sítio que fazia todo o sentido. Estávamos com outras marcas que também muitas delas partilham nos mesmos princípios e que complementam o nosso produto. Então queríamos estar, aceitámos a oportunidade e quisemos estar aqui. Existe um modelo e várias cores disponíveis, mas a ideia é aumentar o catálogo com outros produtos que seguem sempre o mesmo princípio de sustentabilidade. Nós neste momento já temos meias. No futuro estamos já a trabalhar em mais modelos e em outros produtos complementares das sapatilhas. Nós desde o princípio queríamos fazer as coisas da melhor forma. Tínhamos preocupações pelo ambiente e queríamos fazer uma marca sustentável desde o princípio. Para além disso, nós tentámos que tudo fosse feito em Portugal. Irundo é uma marca nacional de sapatilhas sustentáveis que prova que o design e a estética podem muito bem ser amigas do ambiente. Irundo é uma marca nacional de sapatilhas sustentáveis que prova que o design e 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 o